DJ Ellison. Ellison. Virando. Virando. Todas as batidas do momento. Os CDs das festas mais badaladas, você ouve primeiro aqui. Canal Rodrigo Saudade. Pega ela, meu irmão, recorquiz. Bora, picadinho. DJ Ellison. Vim você passar. Coração falou que você, só você é meu grande amor. Esperei você. Esperei você voltar. Minha paixão, você não voltou. Coração ficou na triste solidão. Por que chau, B? Se um dia eu te encontrar. Você não deu valor no amor que oferecia a você. O meu coração chorou. O seu bem. O que te oferecia eu jamais oferecia a ninguém. O mais louco e lindo. E o som bem reduzido, bem gostosinho. Luiz Dozimar. O que já é. O pãozinho gosta que não agride nada, né pai? Você brincou com os meus sentimentos. E o Batista. Estou eu que só queria te amar. Joga pro céu. Três, dois, um. Se você me perder. Eu não quero mais. Se eu te maloer. Foi sem pensar. E entreguei demais. O gerente bem-gola. O gerente bem-gola. Favela. Esporte. Que que é louco, Romário. Eu te preciso. O mar do... O uísque. O rondombo. Agora sim, se Deus o for. Tá a golada da família Tapana. Tá. Ê. Não adianta. Pedro e Rafael. E a dor não vai passar. Mas, meu amor. Eu sei que errei. Agora você vai saber o que eu passei. Você falou que ia me deixar. Fiquei triste a chorar. Sem ter direção para viver. Alô, padrinho Maílson. Imaginei que ia sofrer assim. Alô, Carol. Sem você perto de mim. É duro, mas vou ter que aceitar. O que é, Chamey? Nossa. Ser feliz por onde eu for. Por que em algum lugar poder te amar. Eu vou. Sair e com você ouvir. O som do menino ouvir. A convida, a produção. Com o Ronaldo e o irmão. Viajando. Joga na joia no passinho. É um show. O que o povo consagrou. É a paixão da galera. Tocando para mim, meu amor. Se você pretende. Sou o seu amigo. Eu sou o seu cantor. Seu poeta amador. Seu compositor. Do seu corpo escondor. Seu surfista. Seu mergulho. Alô, Alô, meu professor Kleber. Se você pretende. Ele não perde mais nenhuma do New Age. O coraçãozinho dele tá aqui com a gente. Obrigado, Alô, Alisson. Seu support. Seu sonho. Seu sonho. Seu sonho. Seu sonho. Seu sonho. Meu amigo Smug, o cara tá felizão, tá só pelo meu irmão, pelo amor de Deus. E aí, Léo, Leonardo Oliveira, estão juntos, né? Vai, lá, lá, o clima, abre isso. Leonardo Oliveira, ele gosta da Esmarcante. DJ Ivan Macedo. Bora, Padrinho! Bosque Burger, na Avenida Rômulo Maiorana, com a Lomas, bairro do Marco. Todo mundo quer saber, Spike, se o seu homem vai ou não vai na festa da Osvaldo. Te vira, desgraçada! Você me deixou, que tão triste estou aqui. Quando me quiser, já não vou estar afim, mas não vou conseguir viver assim. Onde é? Onde se esconde, volta pra mim, amor da minha vida, não aguento mais, te amo demais, não vou mais te deixar. Onde se esconde, volta pra mim, amor da minha vida, não aguento mais, te amo demais, não vai me trair com ninguém mais. Me satisfaz com o meu prazer. Onde se esconde, amor da minha vida, não vai me trair com ninguém mais, não vou conseguir viver assim sem ti. É de lutar de muito papinho hoje. Nosso amor, um caso complicado de se entender. Te prepara a volta. Alô, Patrinho! Patrinho e Coca-Cola! Botou o Gago, Julião, Evolúcio, Zé! O nosso amor é lindo, é grande o encanto. Não imagino amor, por que brigamos tanto. Querida, a gente tem que se entender. Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro, mas o nosso amor... Só tá faltando o Batistão, você pegar a primeira, não, mas que ela tá doida pra bailar com você agora. Oi! Meu amor se fez, meu amor se fez. Anda, sai, bom. Ele bate. Quando a saudade apertar, eu vou querer te ver. Já não faz mais sentido ficar tão distante. O amor que eu sinto não pode esperar. Eu preciso estar com você todo instante. Fiz um reino de amor pra te oferecer. Vem ser minha rainha, vem me pertencer. Vem ser minha rainha, vem me pertencer. Que eu sou de você. Passa o dia e a noite, vem me apavorar. Solidão no meu peito, vem me atormentar. Vamos botar o bagulho pra esquentar, show me! Vamos! 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 Chega, chega, get down! Cinco, quatro, três, dois, um, dois, três, vai! Ele vai mexendo! Põe a mãozinha pra cima e grita! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Bagulho! Tudo tem jeito! E amei quando não merecer Canal Rodrigo Saudade Esse sem acordar era tudo tão lindo até eu recordar Mas um dia se passou e a solidão me sufocou Sonhos com você Isso faz doer nem imaginar o quanto Quero ver você Sei que não posso me apaixonar Nem demonstrar o meu amor Prendi que o nosso humor nunca aconteceu Isso me conta Eita, show me! Não se nega pra você Vai negar pro nosso humor Meu amigo Muralha O Baneão da Carreta Tormento Peri, Rui, Tropa no Pará O Alanzinho do Passinho Cybernet Telecom A melhor internet do Pará Se o que? Se o que agora quer voltar para mim Mas não sei se ainda sinto mesmo por ti É que agora eu mudei Não sei se te quero aqui Galera da NBET Tá aí com a gente O meu padrinho Augusto Filho também É difícil O AF Tá com a gente Obrigado, mano! Esse amor que ainda vive em mim Sei o quanto falhei E hoje eu já me sei Se ainda pensa em mim Se pensa em mim Existe noite Eu prefiro pensar Que não valeu a pena Eu canto te amar Mas hoje eu estou aqui Para cuidar de ti Deixa provar que esse é o meu lugar Toma no matino! Toma no matino! Todo saxo, mega hobby, só Toma no matino! How low can you go? Yeah! Olha só, olha só, olha só, olha só Olha só, catou, 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 catou Toma, 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 toma O águia chegou, 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 o águia chegou A sorte dele que eu sou fã e assisti no mangueirão, meu As novinhas ficam loucas quando o águia atalha a picada É o pop na pressão e as novinhas no ninho do águia Toma! Ai, 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 DJ, ai, ai, DJ, isso não é legal Ai, ai, DJ, isso não é legal Vai, toma! Vai, toma, seu cachorro! I've been fucking, losing, popping pillies, man, I feel just like a rockstar All my brothers got their gas in the air, always be smoking like a rockstar Oh, 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 my kids stay só full up on yourDay, so fuckin' in theCart Oh, 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 when my homies pull up on your рок they made that thing come from the Cart Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh, 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 oh oh, oh oh, oh, oh oh, oh oh oh, oh oh, oh, oh 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 oh, oh 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 I feel just like that I'm calling to sing it right to be San Francisco Deixa de mancinho, deixa de mancinho Vai fazendo caqueado com o chão mesmo Faz, 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 faz assim, faz assim, faz assim Ela diz que me ama, mas sei que não Até finge bem, mas é em vão Porque eu sei, e não desejo isso pra ninguém Por isso que isso não pode ir além Então vamos acabar, vamos deixar isso pra lá Não tem por que insistir no erro Até porque ninguém é de fé, não diz te amo Essa música era pra torcida do Remo e do Pai Sandu quando não subia, né? Mais um subiu! Não, por isso que isso não pode ir além Vamos parar de brincar e procurar alguém para amar E pra não piorar este erro, esse me deixa em paz Não, nós vamos ficar por aqui Oh, a nossa história chegou ao fim É o Poppy Light É o Poppy Light Eu vou deixar você partir Você feriu meu coração Agora vai pegar E o jogador Vitor Mendes do Fluminense Lá de Quaracim tá aqui comigo, cadê ele? Alô, Vitor Mendes! Ele é fã do seu mês, sempre tá ligando pra gente Obrigado, meu mano! Tá no camarote! Meu parceiro Alex dos Fanáticos! Lucas Luz, o Erickson Bravo! Japa de aniversário hoje, o patrão Tevez Lá do Guamá, esse moleque é doido! Agora vai pegar O que me fez sofrer Rael Vidros Estrada da Providência Passagem Deus Proverá Ananindeu a Pará Fone 9 89 95 55 48 Está difícil de entender Já não sei o que você quer Brigas com o meu coração E aí, Laurinho? Hum, hum, hum Te disse que és minha paixão E ganhei só uma ilusão E um tremendo vacilão Nunca está presente quando eu te preciso Sempre que eu te ligo estás com um amigo Eu sei Que tu pensas que me tens nas mãos Nas mãos Você é a vida louca e quer ser patricinha Eu quero algo sério e não brincadeirinhas Baby, eu cansei De tentar te mudar Tira o pé! Vou tirar o pé Dessa relação Prefiro ficar sozinho Pagou tudo aqui Pagou tudo aqui Pagou tudo o coração Vou tirar o pé Dessa relação O meu parceiro Dingo Péu e o Carlinhos O abraço do seu homem Essa música aqui Eu não sei se vocês lembram Mas acredito que é dois anos atrás Ela foi hino na pandemia Vamos reviver a música Não é pandemia Oh, oh, oh Eduard da Bolança Merizinho e o Professor Cléu Até ontem Só queria beijar na boca Eu não acredito, Duda Que você vê Me perderá Alô, Anderson Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres que me deram O meu irmão Anderson Que vençou Showman Só queria viver Alô, Kelly Mendes O Danilo, Patrick e Paulinho Da equipe Cachou Alô, Leozinho O Pablo eternamente E eu me lembro dessa música aqui Que eu vou tocar agora Pra seguir Foi só te olhar Que a gente era muito massacrado Por algumas pessoas Acredito que vocês sabem quem é Na época quando a gente estava no pop E o Edson lançava essaquinha Fiz de tudo por você Mas você não me deu valor Jogou fora o nosso amor Como se fosse nada Showman Showman Quem é sincero Quem nunca traiu vai cantar Canal Rodrigo Saudade Showman Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Você acabou de me perder Rebelda Lindsay Minha maninha Jéssica Minha rainha Tá aqui com a gente Disse showman Eu sempre acreditei em você Minha vida Bora Vai brincando O showman O pãozinho dá valor Bora 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 Espero Baby Vem comigo Dançar Hoje eu quero Curtir esse som Em casa não Ele é a sensação Meu amigo Arthur Menezes Tá de volta Eu sou o campeão Na manha, na moral Ele disse showman Sai que eu te amo Eu sou o campeão Eu sou o campeão O rei dos periquitins Eu sou o campeão Eu sou o campeão Vem dar Com transição Eu sou o campeão Eu sou o campeão Vem dar Com transição Eu sou o campeão E aí Eu sou o campeão 3 Vai revirando o chão merda! Disse que eu menti, que te enganei Meu maninho, Thiaguinho, dos Garotos Red Tamo junto, brother! Meu bem, eu te avisei Tô contigo fechadinho há muito tempo E sempre gostei, gostei de brincar, de me aventurar Nunca me quer, eu te avisei Vitor Mendes! Tá aqui com a gente no New Age O cara joga lá com o Paulo Henrique Ganso E representa o nosso parazão aqui E o cara é fã de aparelhagem, bicho Isso que a gente tem que tirar o chapéu Não esquece, seja isso Ele é nó de coração Eu me lembro quando ele jogava no Atlético Mineiro Ele sempre vinha passar o Natal com a gente Sempre trazia uma camisa do Atlético Mineiro E aí ele conquistou o Elison Júnior Torcedor fiel do Atlético Galo Mas que eu sou São Paulo, pô Me vem, que eu te avisei Que eu sou assim desligada Nunca amei Espero que encontresse alguém que possa te amar Chega menino Chegou O som do povão Começa a construção O poderoso vai tocar Tudo que existe em qualidade de som Todo negro você vai achar Nessa noite só quero dançar Pop chegou Arreda, arreda, arreda Chegou Arreda, arreda, arreda Eu me lembro que o Juninho não era becha nem nada Ele cantava assim, quem não tem história é apagado da memória Aí o seu homem falava sempre lá atrás, lá no esconderijo, assim ó O águia de fogo vai te pegar, o águia de fogo vai te pegar Aí ele tocava assim ó Um, dois, três, vai É pop na feia, sexta, sábado, domingo e segunda-feira É pop, é pop na feia, sexta, sábado, domingo e segunda-feira Que pop é esse? O pop toca qualquer dia da semana, bro É pop! Top Frio Refrigeração, no Jardim Marco Zero, em Macapá Toda hora eu só penso em você O que eu sinto não tem mais explicação Tento disfarçar pra não enlouquecer Mas eu não consigo enganar meu corpo Quantos ele quiser, balsas? Você me conquistou de um jeito Agora eu não consigo te esquecer A todo momento eu penso Quarenta e oito horas em você Te amo Sou do novo fã clube Sou da galera do pó Meu amigo Hildo Do Lava Jato, do Fórmula 1 E a sua primeira Dan A Dani Tá de aniversário hoje Eu vou atrás Eu sou do Tapananda Galera do Pote O mais novo fã clube Dona de prata Galera do Pote O mais novo fã clube Super pop Eu sou do Tapananda Alô, Andréia Obrigado, maninho E as maninhas Eu sou do Tapananda Galera do Pote O mais novo fã clube Super pop Galera do Pote Girandir O verdadeiro rei do Tecno Melody Quem é da época vai viajar demais O amor Escolher Só traz o nome Vem aqui comigo Vem aqui O coração Pra viver uma linda paixão Não pensei Bruno, você é bem Resistir Obrigado, meu mano, Bruno Renanzinho do Beloquinha O bem e poucas ideias Ele O amor me leu Giovanni Geovânio Neto O gerente Marcelo O íngue do Posto E o Rana Fala, bueno Aquela base, moeda Eu andei até te encontrar Meu primeiro amor Você me mostrou Que a felicidade está Quando dois corações Eu andei até te encontrar Eu quero ouvir o grito da mulher que mete chifre no seu homem Eu quero ouvir o grito da mulher que mete chifre na sua mulher Um, dois, três, vai! Eu andei até te encontrar Eu andei até te encontrar Pro céu, pro céu, pro céu Só que não der virada pra ninguém Joga, joga, joga Joga essa mãozinha Joga essa mãozinha Vai, 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 jovem! Pro biodora AWS Pro biodora AWS Tudo para a sua aparelhagem no som automotivo Música Ele vai virando! Música Nossa história de amor eu sei Você chorou fui eu Abre o choque Josimar Escuta o meu coração Não pude imaginar Que pudesse amar Alguém tentou sim Fiquei com medo e fugi Mas hoje eu sei Te amo de verdade Meu amigo Denilson A metade é por mim O teu amor Obrigado meu irmãozinho Você não tem preço meu brother Olha comigo O cara tá feliz onde tá com o chuveiro Porque eu te amo Minha alma gêmea é você Música Música Essa distância me mata Eu quero ter você de novo aqui Porque não me diz o teu nome Eu quero te amar e ser feliz E dizer a você do meu amor Canal Rodrigo Saudade O canal de todos os ritmos Vim Vim Só pra te dizer Só penso em você Meu águia de fogo Eu sou Na equipe Essa galera que enlouquece e enlouquece Quando a águia sobrevoa E meu coração é super forte Essa galera enlouquece com S Filhas, Éris e Juninho Chegando o Betinho e o Josimar Galera ZDP GALERA ZDP DJ Anderson GALERA ZDP Esqueci o passado Curte o presente Que daqui pra frente Vai ser diferente Amor é só você Não deixa morrer E a dupla GALERA ZDP Solano E o Silvio Agora é trio né Tem o R9 também GALERA ZDP GALERA ZDP GALERA ZDP GALERA ZDP Vem o AIG de fogo Minha galera tem moral Invadil o Mysterio e também o capital Aonde o super for A gente vai atrás Galera da pedreira A galera que é de mais Fazemos muita onda Não tem onda pra acabar No meio do mundo Comandamos macapá Fabiã ZDP Grita meu AIG É um show Galera da pedreira Galera do amor Vamos re dançar Com a galera GDB Metralha meu AIG A galera dá valor Eu sou da GDB Com orgulho e amor Rei da água, varejo e atacado Representante de água mineral em todo o Pará Ligue 9 80 89 20 36 A cúpula chega, bora explodir esse fio O camarote é caqueado, é caqueado, toma caqueado A cúpula chega, bora explodir esse fio É a cúpula, não é de show bem Atenção família, agora tudo vai tremer Toma a recuada, toma a recuaça Toma a recuada, toma a recuada Bagulho pra loucão, bagulho pra loucão Hoje eu vou dar PT Toma a recuada, toma a recuada Até o punzinho levantou Bagulho pra loucão, bagulho pra loucão Hoje eu vou dar PT, cara na depressão Lá vai fogo! Se cair no ninho, a gente dá de solte bico Lua padrinha, meu pobre! Um, dois, três, vai! Dia 28, tem aniversário da nossa Janeje Galera do Guamá, lá na quadra da prefeita E o sonho é do New Age! E-G-D-G, E-G-D-G Galera do Guamá, galera do Guamá E-G-D-G, E-G-D-G Galera do Guamá, galera do Guamá O papi vai tocar O papi vai tocar Seca junto, meu amor Que o pop já chegou E a festa já vai começar Com essa família é pressão Mora no meu coração O nome dela é Família Pá Na verdade o Hélice tem muita história Com todos os fã-clubes Chega junto Tu tá é doido, mano! Cada um tem uma história comigo Um que jogava mais gelo Outro que não jogava mais Um que levantava o banner Outro que não levantava mais Um que curtia a resenha com o chanel Outro que não curtia O bagulho era doido! Tecnomaxi É o show, me empurra! É o show, me empurra! Toma! Tentei e não deu pra esquecer O beijo que você me deu Momentos inesquecíveis Que passamos você e eu Você ganhou meu coração E me deixou na solidão E a madrinha E a madrinha do Ardambudão Pode crer, seu nome Felipe no iPhone O Alain Vitor O Vesgo Alô Vesguinho Saudade de você, mano Tudo bem? O rock doido tá no circuito! Bora, Batista! Bora, Batista! Bora, Batista! Bora, bora, bora! Ouvindo aquela música que fala de amor Só de amor Fala de amor Fala de amor Agora em Espanha Com duas horas e os meses que não tem Renatinho dos humildes Que agora tem contrato assinado com a cúpula Dober Pra todos meus amigos que contigo Contigo sonhei Moleque é dober Alô Pedrinho Eu vou arriscar Rael Vidros Me buscar Quero ter de novo Teus beijos Me aperta o desejo Sei que você sabe Fingir que não sabe Amor Pix Melody agora, vai! Rádio Rix Melody Da época Manda os carinhas Cara a cara com sucesso Daniela e Su! Olha quem me faz tão bem Só de olhar seus olhos Obrigado, obrigado com muito carinho Ao meu grande amigo Fernando Braga O nosso blog Master Sim, Guaraújo Calani Freitas Nicole Boa, Nicole Zegar Barros Denis Gustavo Chuc É isso mesmo O Caça-Rato E o Micael Micael Teita Tira o chapéu agora Tira o chapéu agora Tira o chapéu agora Vamos chumar! Não complique Não sou mais sua Muitos E a cúpula do rock Tá aqui comigo Cadê o chamante, hein? Um mais um Tá dois Menos você Sou eu O Caio passa no Maia O Anderson Pop O Jamanta O Anderson Gosta A gente tá assinando o contrato também Com todos eles Obrigado, galera! Desejo proibido E o consagrado DJ-ran É assim que se faz Tenta semana chega, a noite é um convite Toda a galera se reúne e vai pro pop Eu me arrumo, faço as unhas e o cabelo Passo o perfume pra você sentir meu cheiro O super pop tá tocando e a festa tá lotada Vou te procurar, com você vou dançar O que que cê quer? Quero voar com a águia Subi! E subiu Canal Rodrigo Saudade Com o águia vou voar E subiu Com o águia vou voar É o águia, o águia, o águia Vou voar, vou voar com o águia É o águia, é o águia, o águia Vou voar com o águia Manda cheio verde Bosque Burger Eu preciso dizer a verdade Matar a saudade Toda noite sozinha É meu quarto Sem você ao meu lado Desculpe Outra vez Lotinha vem aqui Vem conhecer o som que esse carro tem Eu sei que você vai gostar O som é de qualidade Você vai se amarrar Mas quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Carregado, torrando, passeado Carregado, torrando, passeado Vem ser o bari, vem ser o bari Vem ser o bari, vem ser o bari Vem ser o bari, vem ser o bari Concorrência que nos desculpe Mas aqui, a lapada é forte Vai lá, vai, fogo Caralho, acendia E doido Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Você quis ir embora Agora implora minha moral Se tu fosse mil grau Não era ex Se tu fosse mil grau Não era ex Era tu Se tu fosse mil grau Não era ex Era tu Você me perdeu Calma, calma, calma Deixa, deixa, deixa os imacínios Deixa, deixa de... Calma, 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 calma Vai no caqueado, caqueado, caqueado Vai no caqueado, caqueado, caqueado O showman que tá tocando Mioque tá desviado Mioque tá desviado É moleque doido, mostra como é que faz É moleque doido, mostra como é que faz Acha como é que é Acha como é que faz Acha como é que é DJ Ud é o brabo, vô Sal, sal, faz cara de mal Sal, sal, faz cara de mal Bora no gingado, bora no caqueado Bora no gingado, bora no caqueado Vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando Dança, 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 dança Vai moleque doido, vai moleque doido Vai moleque doido, vai moleque doido Top frio refrigeração Quem já botou chifra alguma vez aí, bota o bracinho pra cima Só quem já botou chifra Agora quem já levou chifre alguma vez Pode fazer o sinalzinho, pode fazer o sinalzinho do seu chifre, ó Faz, faz, faz Se você conhece uma amiga que já levou chifre Bota o chifre na cabeça dela Um amigo que já levou chifre Bota o chifre na cabeça dele Bota, 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 bota Tu tem problema, você ganhou, sabe por quê? Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo nunca mais Você traiu, foi! Traiu, foi! E foi eu Lembra do seu Lembra do seu Todo mundo falou Que no nosso amor Era frágil demais Que não é pra acabar Toma, desgraçada Mas não ouvi ninguém Que não tem noção O meu parceiro Bruno Demônio Norte Se assiste o aumento é foda Quando tu bota pra tocar Não tem pra ninguém Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre Só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tá solteiro, tá noidão Tá solteiro, tá noidão Vai, vai Olha o que ele faz, ó Olha o barulhinho Tá na hora de dançar Vai pra lá e vem pra cá Tá na hora de dançar Vai pra lá e vem pra cá E saia meu samba O ano inteiro Comprei surdo e tamborim Gastei tudo em fantasia Era só o que eu queria E ela jurou desfilar pra mim Minha escola estava tão bonita Era tudo o que eu queria ver Em retalhos de setim Eu dormi o ano inteiro E ela jurou desfilar pra mim Mas chegou o carnaval Chegou o carnaval Chegou meu carnaval E ela não desfilar pra mim E ela não desfilar pra mim Eu chorei na avenida Eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei A cabrocha que eu tanto amei Mas chegou o carnaval Chegou meu carnaval E ela não desfilar Eu chorei na avenida Eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Eu chorei na avenida Eu chorei na avenida